A Igreja Presbiteriana, renovada da Vila Dirce, na Rua Santa Lídia, nº 117, convida você para a campanha Rompendo em Fé, quintas-feiras, às 20h, venha participar. Convidamos você e a sua família para a grande campanha Rompendo em Fé, na Igreja Presbiteriana, renovada da Vila Dirce, local, Rua Santa Lídia, nº 117, receba a sua vitória. A Igreja Presbiteriana, renovada da Vila Dirce, na Rua Santa Lídia, nº 117, convida você para a campanha Rompendo em Fé, quintas-feiras, às 20h, venha participar. Convidamos você e a sua família para a grande campanha Rompendo em Fé, na Igreja Presbiteriana, renovada da Vila Dirce, local, Rua Santa Lídia, nº 117, receba a sua vitória. Rompendo em Fé, na Rua Santa Lídia, nº 117, convida você para a campanha Rompendo em Fé, Quintas-feiras, às 20h, venha participar. Convidamos você e a sua família para a grande campanha Rompendo em Fé, na Igreja Presbiteriana, renovada da Vila Dirce, local, Rua Santa Lídia, nº 117, receba a sua vitória. A Igreja Presbiteriana, renovada da Vila Dirce, na Rua Santa Lídia, nº 117, convida você para a campanha Rompendo em Fé, quintas-feiras, às 20h, venha participar. Rompendo em Fé, na Igreja Presbiteriana, renovada da Vila Dirce, local, Rua Santa Lídia, nº 117, receba a sua vitória. Rompendo em Fé, na Rua Santa Lídia, nº 117, receba a sua vitória. Rompendo em Fé, na Igreja Presbiteriana, renovada da Vila Dirce, local, Rua Santa Lídia, nº 117, receba a sua vitória. Rompendo em Fé, na Rua Santa Lídia, nº 117, convida você para a campanha Rompendo em Fé, quintas-feiras, às 20h, venha participar. Rompendo em Fé, na Rua Santa Lídia, nº 117, receba a sua vitória.